Você sabia que por trás do açaí que chega aí na sua mesa, existe um trabalhador que sobe em árvores de 20 metros, trajado de um facão e uma corda entre os pés? Hoje a gente vai conhecer a realidade por trás de um super alimento que se tornou um sucesso internacional, mas que também esconde uma realidade dura para quem o colhe. Oi, o meu nome é Bruna e nesse vídeo a gente vai falar sobre o açaí. Rico em fibras e vitaminas, o açaí é considerado um alimento super, popular tanto em smoothies quanto tigelas. Lá fora, o açaí é celebrado como uma escolha saudável também, com consumidores nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Já aqui no Brasil, o açaí é consumido de diferentes formas, desde sucos até acompanhamentos para as refeições. O país é o maior produtor mundial, com a maioria das colheitas vindo do Pará e Amazonas. Embora o Brasil seja o maior produtor, isso não está em questão, será que todo mundo conhece como esse fruto, que é trend em muitas refeições, é colhido? Aquele pote de açaí que vemos no mercado pode chegar a custar até 80 reais. Mas quem paga o preço real pelo açaí que a gente consome? A Isabel, da Repórter Brasil, foi até a Codajás, que é uma das principais regiões produtoras de açaí no Amazonas. A nossa ideia para essa pauta é entender como é que funciona a cadeia produtiva do açaí. Então muita gente que está aqui no Sudeste, ou mesmo nos Estados Unidos e na Europa, que são países que consomem o açaí brasileiro, não faz a ideia como ele é produzido. Eu sei que é difícil de imaginar, mas acredite, há 20 anos o açaí ficava lá nas árvores sem ninguém para colher. Mas de repente, com o aumento do consumo, foi dada a largada para uma verdadeira corrida para pegar o fruto. Então tem um contingente em Codajás de 12 mil apanhadores de açaí, que é como eles são chamados, que são pessoas que escalam nas árvores e retiram os frutos, que depois vão ser processados e transformados em polpa, que é o que chega na nossa mesa. Os trabalhadores que vão coletar o nosso tão querido açaí acabam por se deparar com diversos perigos. Que tem muitos relatos de acidentes, então, quedas dos açaizeiros. Então são árvores que são muito altas, elas chegam a 20 metros de altura e são muito frágeis. Lembrando que a colheita do açaí, ela envolve diversas atividades que estão presentes na lista de piores formas de trabalho infantil. Então, o risco de quedas, o risco de picadas por animais peçonhentos, a falta de ergonomia, está nessa lista, que de acordo com isso, só pessoas acima de 18 anos poderiam atuar nessas atividades. No Amazonas, a gente não tem registro de trabalho infantil. É importante dizer que existe uma subnotificação grande. A gente conversou com auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Entrego, que alertaram para essa questão da subnotificação e invisibilização do trabalho infantil nas áreas rurais da Amazônia, do Amazonas. Em que momento isso se torna um trabalho? Em que momento a gente pode considerar que isso é um trabalho infantil, quando elas começam a subir mais e mais árvores? É uma questão difícil de dizer qual é esse limite, mas é importante estar atento, porque é uma cadeia que tem ganhado valor, que tem ganhado mercado. É importante monitorar e analisar o crescimento do mercado de açaí para garantir que a expansão não resulte na deterioração das condições de trabalho e também do bem-estar dos trabalhadores e das comunidades envolvidas na produção. Uma outra fala que me marcou bastante foi um apanhador na região do Lago do Miwá, que fica mais ou menos a uma hora de Codajás, que ele disse que muitas pessoas vêm aqui procurando o produto, querendo saber da qualidade, mas poucas pessoas querem saber como é a vida do apanhador. E foi justamente isso que a gente quis entender indo até essa região do Solimões. Então sim, é importante avaliar a qualidade do produto, a procedência, mas também é importante olhar para quem está na ponta da cadeia, quem faz a coleta do açaí que chega até a nossa mesa. Bom, é aqui que eu me despeço, mas fica aí o convite para você ler a reportagem completa no site da Repórter Brasil.